Sim, é bastante dinheiro que você opera quando você entra para a equipe Atom. E é isso que faz com que você ganhe mil, dois mil, cinco mil, dez mil no dia. Porque nós operamos bastante capital. Ué, mas não é um risco muito grande operar um capital tão grande assim? Não, por quê? Porque os nossos riscos são controlados, você tem que colocar o seu stop loss. Então todo mundo que entra para a equipe tem um limite de perda diária e também total. Então se a sua estratégia é para ganhar mil, dois mil reais, você também vai ter um risco ali, um limite de perda de mil, dois mil. Então não compare. Ah, vocês estão numa ordem colocando um milhão e meio de reais para ganhar mil reais. Vale a pena? Claro que vale. Porque nós fazemos isso várias vezes ao dia e bem rapidinho. Então esse mercado, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais você gira, maior a sua chance de ganhar dinheiro rápido. E uma quantia significativa. Então não se apegue aos mitos de mercado sobre a rentabilidade, o percentual que esse capital está rendendo. Por quê? Primeiro que esse capital não é seu, é da Atom, você não vai correr nenhum risco. Esse capital é da empresa. E segundo, que não é comparado com rentabilidade normal. Você não está fazendo uma aplicação de longo prazo. Você é trader, você vai girar e nesse giro você vai ganhar dinheiro todos os dias.